Primeiro de dezembro, dia mundial de luta contra a AIDS. A campanha este ano vai focar os jovens de 15 a 24 anos, com o objetivo de quebrar preconceitos e estimular o uso da camisinha. A gente tem que se prevenir sempre, né? E a questão até de educação, uma educação sexual, né? Educação é fundamental em tudo, né? Há um índice enorme de AIDS hoje e outras doenças, não é só a AIDS não, né? Pretende utilizar essa camisinha feminina? Não, por que não? Com certeza. Para se chegar ao maior número de pessoas e chamar a atenção para a doença, a Secretaria de Saúde de Cuiabá realiza palestras e blitzes educativas em pontos diferenciados da cidade. No Parque Mãe Bonifácia, uma tenda foi montada para atingir com a campanha preventiva os frequentadores. Hoje, por semana, a gente recebe uma média de pacientes novos de 3 a 4, que contraíram o vírus, né? E essas pessoas têm que fazer o tratamento também? Essas pessoas têm que fazer o tratamento, né? Tem que ser acompanhado. Nós temos uma equipe que acompanha essas pessoas, né? Tanto de nutricionista, como psicólogo, como infectologista, enfermagem, dentista, né? Nós temos uma equipe que trabalha com esses pacientes. Quem tem dúvida quanto ao diagnóstico pode ficar tranquilo. O teste de detecção do vírus da AIDS vai ser realizado nas policlínicas de Cuiabá nos dias 5 e 6 de dezembro e é totalmente gratuito. Esse teste é feito rapidamente, é uma gotinha de sangue. O resultado sai entre 5 minutos, né? 5 a 10 minutos e é um teste feed digno, né? Mato Grosso possui 141 municípios. Destes, 130, ou seja, 92%, já notificaram casos da doença. Pesquisas realizadas em todo o país apontam que os casos de AIDS têm crescido entre as mulheres casadas e os jovens. No estado, foram 6.937 notificações, sendo 2.756 casos relacionados às mulheres e 3.973 do sexo masculino. O restante, 208 casos, são referentes aos menores de 13 anos. Principalmente para os jovens, que acham que nunca vai acontecer nada e que hoje em dia a incidência está aumentando cada dia mais com a doença. Então eu acho que cada vez a prevenção é válida. Obrigado.